Boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que estivesse assistindo o vídeo Cardojo e a Citroen C4 VTS 2 litros 16V Com motor da família EW que gera 21 kgfm 4750rpm e 180cv a 7000rpm Motor dianteiro e tração dianteira Até que tem um bailo rom pro visto de vora Olha a dianteira que ele dá Tem um forte tendência de sair de dianteira Lembrando que a plataforma dele é a PF2 Que é a mesma usada no C4 dessa geração C4 Palace, C4 Edge, 4 Portas Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 408 E o atual C4 Launch Motor também remete ao ZW usado nos Peugeot nacionais Nos 307, 308, 408 de entrada E também ao próprio C4 Mas nesse C4 tem comando de válvula não é bravo Mas bravo e cabeçado diferente Comandos na verdade, duplo comando de válvula no cabeçal Note que a suspensão de McFerrin na dianteira Eles estão torcendo traseira Ele é dianteira legal Olha lá, quer ver? Nessa curva dela até ele vai conseguir bem Mas as de baixo, ó, quer ver? Olha lá, chegou até a pedir primeira pra fazer a curva Pra poder fazer, senão a dianteira vai legal Essas curva é de alto Aqui ele se deu até bem Ele conseguiu até ir bem Mas, olha só o que vai acontecer com ele depois Olha só a dianteira que deu E a traseira que deu Quase que mentiu pra ir de controle Vou deixar o longo pra vocês Como curiosidade Parece que pouquíssimas unidades do VTS veio pro Brasil Foi extra oficial Olha a cantada e penhol O que veio pro Brasil oficialmente da França É o VTR e o próprio ETS De quatro portas Feito na Argentina Aliás Antigamente os VTR da Citroën Eram esportivos de fachada Esportivos de adesivo E os VTS eram de verdade Hoje parece que a linha DS assumiu esse papel Porque não se ouve mais falar Em alguma versão VTS de C3, C4 atuais Olha a cantada de pneu Clementinho fazendo borachão Em primeira Olha o borachão que dá Lembrando que a pista É Cape Ring completa Olha o salto que ele deu Agora vai rumo a bacia Essa é complicada Até o Clementinho se atrapalhou aqui Mas Ainda conseguiu dar a volta Aí ó Aí que foi atrapalhado Era pra manter o terceiro e pedir o segundo Aí ó Cortou o giro Subiu, olha Perdeu o traseiro de novo Ele tem uma tendência só de ser dianteiro Mas de vez em quando o traseiro escapa sim Previo aviso Um cara de tração dianteiro Isso é meio perigoso Olha o Clementinho Eu consigo botar ele na Na linha Deixando o rumo pra vocês Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico Até a próxima Tchau Tchau Dê aquele like básico Tchau 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 Tchau